Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje meus amigos, nós vamos falar de mitos e verdades sobre África. É isso aí meus amigos, esse será o vídeo de hoje. Eu decidi trazer esse vídeo porque recebi vários comentários de muitos brasileiros a me perguntar, Estevam, será que isso aí é verdade, acontece aí moçambique? Será que vocês comem isto? Será que vocês fazem aquilo? Então eu decidi que não, espera lá eu trazer um vídeo aqui na qual eu vou responder essas questões dos meus amigos. Lembrando que essas questões eu fui colocado por muitos brasileiros. E não sou eu, existem muitos youtubers que também disseram, Estevam, será que você recebeu essa pergunta de um brasileiro? Então eu decidi que não, espera lá eu fazer um vídeo a falar desses mitos que os brasileiros acham que é verdade sobre África. Então se você já ficou interessado pelo título do vídeo, deixa aqui o like, se inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho das notificações porque é através desse vídeo na qual você vai saber da verdade sobre África. Então meus amigos, para quem não me conhece, eu sou Estevam e eu falo de África, concretamente é Moçambique. E é nesse canal onde eu compartilho a minha vida pessoal e é aqui onde eu compartilho a cultura de África com várias outras pessoas do Brasil, de Portugal, de Angola e de outro canto do mundo. Então meus amigos, se você já ficou interessado pelo vídeo, vamos! E o primeiro mito sobre África que eu decidi trazer aqui neste vídeo é que muitos brasileiros pensam que os moçambicanos convivem com animais selvagens. Meus amigos, isso aí é mito, não é verdade, isso aí meus amigos, aqui em Moçambique ou aqui em África, nós não convivemos com os animais selvagens. Eu já recebi vários comentários de alguns brasileiros a me perguntar se aqui em Moçambique é comum você estar a caminhar nas ruas e se cruzar com um leão, com um elefante ou com qualquer animal felino. Ficam a saber a partir de hoje que isso aí é mito e não é verdade. Lembrando que em outros países desenvolvidos ou em outras grandes cidades, como o exemplo de Dubai, lá é normal ver um animal felino, por exemplo, ver um leão dentro de uma casa. Não sei como é que eles fazem para poderem domesticar um leão lá no Dubai. O que você encontra em uma casa aqui em África, você pode encontrar cães, gatos, espátios, são esses animais que você encontra aqui em África. Meus amigos, lembrando que esses animais selvagens existem aqui em Moçambique, mas não é comum você ver esses animais. Um exemplo concreto sou eu, eu nunca vi um elefante, nunca vi um leão e nunca vi esses animais que a maioria dos brasileiros pensam que é comum você ver aqui em África. Lembrando que se você quer ver esses animais, você precisa ir no parque ou ir nas reservas onde existem todos os animais. No dia em que eu vou ter vontade de conhecer um leão ou uma girafa, vou ter que sair daqui da minha casa em direção às reservas nacionais que nós temos aqui em Moçambique. Porque se eu não visitar essas reservas, será difícil para eu poder conhecer esses animais, porque nunca vou me cruzar com esses animais na rua. Então essa é a primeira coisa que eu decidi trazer para vocês, para vocês poderem saber que isso aí é mito, não é verdade. Aqui em África não é comum se cruzar com um animal selvagem. Então meus amigos, vamos lá para o segundo mito que não é verdade, meus amigos. E o segundo mito que eu decidi trazer para vocês, meus amigos, muitas pessoas pensam que todos os africanos são pobres. Meus amigos, isso aí é mito. Isso aí não é verdade. Aqui em África existem muitos milionários. Existem muitos bilionários que outros saem daqui de África e vão para a América para irem jantar e depois vir aqui em África para poderem dormir. Meus amigos, isso aí é mito. Aqui em Moçambique ou aqui em África existem muitos bilionários. O problema é que muitas pessoas de fora, quando fala-se de África, eles pensam que todos nós estamos aqui, estamos a sofrer. Ou todos nós estamos aqui, estamos a passar fome, estamos a passar grandes necessidades. Enquanto não somos todos, somos pobres aqui em África. Apesar de que se você quiser fazer uma estatística, a maior parte das pessoas que vivem aqui em África são pobres, mas nem todos somos pobres. Aqui em África existem pessoas ricos mesmo, ricos como brasileiros, como portugueses, como outras pessoas dos países desenvolvidos. Então, fiquem a saber que nem todos os africanos são pobres. Isso aí é mito, meus amigos. E agora, meus amigos, vamos lá para o outro mito que muitas pessoas pensam que é verdade, enquanto que não é verdade. Muitas pessoas pensam que todos os africanos são negros. Meus amigos, isso aí é mito. Para quem não sabe, a África já é dividida em duas partes. Temos África Branca e África Negra. Dentro de África existem pessoas brancas e pessoas negras. Temos um exemplo concreto do Egito. O Egito faz parte do continente africano, mas a maior parte das pessoas que vivem no Egito são brancos. Então, isso é uma das coisas que é mito, meus amigos. Nem todos os africanos são negros. E outro mito sobre a África que muitas pessoas pensam que é verdade, enquanto que não é verdade, é que muitas pessoas que vivem fora de África pensam que nós aqui em África falamos uma língua estranha que eles chamam de africanês. Meus amigos, isso aí não existe. Não existe nenhuma língua que é africanês. Isso aí é mito, meus amigos. Porque eu recebi muitas pessoas de africanês, me ensina lá africanês. Eu também quero aprender para onde é que eu vou vir aí em África para eu não sofrer. Para eu poder me comunicar com as pessoas aí de África facilmente. Eu de repente fiquei assustado. O que é isso de africanês? E eu, tipo, pensei que eu que estou atrasado. Comecei a investigar sobre essa língua. Descobri que essa língua não existe. Então, isso aí é mito. Não existe nenhuma língua chamada língua africanês. Aqui em África existem muitas línguas que nós falamos, línguas bandoos. Por exemplo, aqui em Moçambique nós falamos mais de 30 tal línguas. Mas não são africanês aí. São línguas bandoos. São línguas locais que nós falamos aqui em Moçambique. Apenas Moçambique tem 40 tal línguas. Também África do Sul tem lá línguas deles. Sua Zelândia tem línguas deles. No total, África tem mais de 2 mil línguas. Não existe nenhuma língua que nós chamamos de africanês. Então, isso aí é mito. Não existe nenhuma língua que se chama africanês. Lembrando que além dessas 40 línguas que nós falamos aqui em Moçambique, existe uma língua oficial na qual nós usamos para podermos nos comunicar. Que neste caso é português. E também na África do Sul existem várias línguas bandoos. E também eles têm uma língua oficial que eles usam para poderem se comunicar. E neste caso eles falam inglês. Nós aqui em Moçambique falamos português porque fomos colonizados pelos portugueses. E eles falam inglês porque foram colonizados pelos ingleses. E não existe nenhuma língua chamada africanês. Isso aí não é verdade, meus amigos. Meus amigos, o outro mito sobre África que eu também fiquei surpreendido. Dizeram, uau, afinal o que esses pensam de nós? A maior parte das pessoas que vivem fora de África pensam que nós aqui em Moçambique comemos com as mãos e não usamos colheres. Apesar de que isso aí é verdade e no mesmo tempo é mentira. Porque dizem que aqui em África nós comemos com as mãos e não usamos colheres. Nós temos colheres aqui em África e nós usamos e também usamos as mãos. Só que a informação que eu tive com alguns amigos do Brasil me falaram que aqui em África nós comemos com as mãos e não usamos colheres. Então isso aí é mito. Nós aqui comemos com as mãos e também comemos com colheres. Tem outras coisas que nós sentimos à vontade quando estamos a comer com as mãos. E tem outras coisas que não dá para você comer com as mãos. Então meus amigos, ficam a saber a partir de hoje que isso aí é mentira. Nós aqui comemos com colheres e também comemos com as mãos. Então se você chegou até aqui e ainda não deixou o teu like, por favor, deixa o teu like. Porque isso aí ajuda bastante no crescimento do nosso canal. E o nosso último mito sobre a África, especificamente aqui em Moçambique. Muitas pessoas vieram me perguntar. Estevão, aí em Moçambique, vocês têm internet? Eu de repente fiquei assim. Uau! Como assim? Qual é essa pergunta?